É isso mesmo, Haroldo. Início da tarde de domingo, infelizmente, por volta das 12 horas, mais um acidente grave ocorrido aqui no município de Cacau. A gente acompanha aqui a motocicleta ainda no local. Provavelmente a vítima teve diversas escoriações pelo corpo, inclusive a suspeita de fraturas. E o outro envolvido que conduziu uma fiat estrada de cor prata, ele fugiu do local. Nesse exato momento aqui, a perícia técnica chegando no local justamente para realizar os trabalhos periciais e identificar o que realmente aconteceu, quem estava errado e quem estava certo nessa situação. Não é o primeiro acidente e com certeza não será o último que vai acontecer no município de Cacau devido à imprudência das pessoas de avançarem o sinal. Ou seja, aqui a gente não sabe quem realmente avançou o sinal vermelho quando estava fechado, porém acabou nessa quase que tragédia aqui na Avenida Amazonas com a Rua dos Pioneiros, praticamente no centro da cidade. Agora, a gente acompanha, a perícia vai dar os primeiros passos nessa situação para identificar o que realmente aconteceu, se alguém estava em alta velocidade nessa situação. A equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima até o Hospital Euro, onde está recebendo os atendimentos necessários nesse exato momento. Nós estivemos conversando com o cabo da Polícia Militar, que nos deu mais detalhes dessa situação. Na manhã desse domingo, esse acidente muito grave, envolvendo essa motocicleta e um veículo Fiat Strada. Aparentemente, o rapaz teve fratura na perna, muitas escoriações pelo corpo. Ficou no local aqui, pedaços do veículo, devido ao forte impacto, provavelmente quebrou o parabrisa. A gente vê restos de vidros aqui, pedaços da motocicleta e do veículo, para ter uma noção de como foi o forte impacto. A vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Euro. Infelizmente, mais um acidente em que o condutor evade do local sem prestar o devido socorro ao envolvido, o outro envolvido. O rapaz estava, outra pessoa provavelmente estava em um veículo Fiat Strada, de cor prata, e evadiu-se do local. E até o momento não temos a identificação dele. Importante se a população tiver alguma informação, repassar a via 190. Correto. É importante identificar essa pessoa que se envolveu nesse acidente, provavelmente tem envolvimento com algum tipo de ilícito. Parece que a pessoa que não obedece, que não presta socorro, e que mesmo que seu veículo danificado evade-se do local do sinistro, do local do acidente, é porque teme a fiscalização da polícia, devido a estar com algum tipo de ilícito ou estar cometendo algum tipo de crime. Chegamos no local do acidente, a vítima estava ao solo, com uma possível fratura femoral. Segundo informações dos populares, o carro invadiu a preferencial, veio colidir com a moto e acabou combinando com o acidente de trânsito, que o rapaz teve que ser conduzido ao hospital Euro. Escolhações pelo corpo, de praxe, quando todos os acidentes que envolvem moto sempre tem, né? Aqueles ralados, mas o mais preocupante realmente foi a fratura femoral.